Graças eu te dou, pelo preço que me pagou Sacrifício de amor que me comprou, condido do Senhor Vem os graus em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor Amor minha mente e coração, Deus me deu perdão Restaurou minha comunhão Digo é o Senhor, sou meu nome e chá Sou meu irmão criador, vou sempre te adorar Reclenco minhas mãos Ao Cristo te vencer O Cordeiro de Deus correu por mim Mais ressuscitou Digo é o Senhor Graças eu te dou, ó meu Senhor Amor minha mente e coração, me deu perdão Digo é o Senhor Digo é o Senhor Sou meu nome e chá Sou meu nome e chá Sou meu nome e chá Com sempre te adorar Reclenco minhas mãos Ao Cristo te adorar Ao Cristo te adorar Ao Cristo te adorar Ao Cristo te adorar Digo é o Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Digo é o Senhor 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 Amém.